Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nathan. Hoje saiu a nova atualização para o Windows 10 Inside Preview em seu canal Dev, na sua build 21.343. E hoje trago para vocês a principal alteração que teve no sistema com essa nova atualização que continuou a Microsoft progredindo nas suas atualizações para o Windows Explorer. Se você ainda não obteve essa build para o seu computador, vá até o seu menu Iniciar e abra suas configurações. Em seguida, clique sobre Atualização e Segurança e procure em seu Windows Update para uma nova atualização. Depois que você atualizou o seu computador para a versão mais recente do Windows 10 Inside Preview, isto em seu canal Dev, agora você pode verificar em seu Windows Explorer a sua nova interface. O sistema agora conta com novos ícones e também com um pouco mais de cor, isso dando mais vida ainda para o sistema operacional. Na nota de atualização dessa build atual do Windows 10, a Microsoft não fez menção a essa atualização do Windows Explorer. Ela pode fazer isso posteriormente em uma nova atualização. Mas se mesmo assim você quer saber um pouco mais sobre essa versão do Windows 10 Inside Preview, veja o link que está fixado em meu comentário neste vídeo. Eu espero que você tenha gostado de mais um conteúdo aqui no canal DHTUTOS. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.